Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Presta atenção na fala dessa jornalista da Band falando sobre a fila do INSS referente aos últimos dados agora do mês de agosto Será que vai dar? Será que de fato a partir de dezembro a fila vai estar dentro do previsto do ministro Carlos Lupe de chegar a 45 dias de espera para os novos pedidos? Responda nos comentários o que vocês acham disso Tenta diminuir as filas de espera por benefício do INSS com duas medidas, convocação de concursados e bônus por hora extra a Lana Caneba traz ao vivo as informações para a gente falando desse esforço vai dar resultado, Lana, boa noite Boa noite Adriano, Aineg, boa noite para você aí de casa por enquanto não deu, viu? A fila ainda está longa 1 milhão e 800 mil pedidos de perícia no INSS é exatamente a mesma fila do mês passado olha só, o que eu ouvi do pessoal do INSS é que apesar do bônus de até 10 mil reais por produtividade pago a servidores e peritos médicos que fazem hora extra e do uso de robôs para acelerar as respostas os novos pedidos aumentaram muito no último mês e a fila ficou igual hoje quase 4 em cada 10 decisões são dadas por robôs a resposta pode sair rápido em até 6 minutos mas faltou um documento, uma informação isso acaba gerando recusa e aumenta outra fila a dos recursos de quem teve o pedido negado pela inteligência artificial então tem que ficar atento o INSS já convocou cerca de mil concursados e vai chamar mais 250 servidores semana que vem sai um balanço completo vai mostrar aqui se melhorou essa performance vamos lá vamos lá e vamos lá